Gente, motorista de uma carreta tanque foi preso tentando transportar cocaína. Foi preso aqui no estado, mas estava tentando levar cocaína para São Paulo. A Defron, Delegacia de Repressão ao Crime de Fronteira, apreendeu nesta terça-feira nove sacos com diversos tabletes de cocaína e prendeu Nelson Donato, de 48 anos, no Distrito Industrial, em Dourados. Segundo o que foi apurado, o motorista que reside em Itaporã estava em uma fila de carregamento de óleo vegetal em uma carreta escânia, onde levaria o produto até Jaguaré, no interior de São Paulo. Ao ser abordado, ele logo confessou que estava com a droga. Ao todo, foram contabilizados 213 quilos de cocaína, que seriam levados até o interior de São Paulo. Nelson também contou aos agentes que receberia 30 mil reais pelo transporte.